Olá, tudo bem? Marcelo Akira por aqui. E dando sequência nos nossos estudos de casos sobre financiamento de obras residenciais, eu já expliquei esse estudo de caso no vídeo anterior e agora eu quero trazer um outro cliente, um outro caso que está acontecendo aqui no escritório. E como eu já disse no vídeo também, eu explico essas estratégias em um curso de financiamento de obras residenciais voltado para profissionais. Então caso você seja um profissional e queira aprender como eu crio essas estratégias, no primeiro link da descrição tem a explicação de como funciona, beleza? Mas vamos lá. O nosso segundo estudo de caso, então eu tenho um cliente com um terreno de R$105.000 e um valor de construção de R$225.000. Ou seja, somando os R$225.000 com os R$105.000 do terreno, eu estou falando de um imóvel no valor de R$330.000. Esse cliente já chegou até mim com a simulação feita, assim como o outro cliente. Esse terreno aqui, ele já está pago, ele já está quitado. Então, olha como é interessante, bem perto aqui o valor das construções, uma diferença pequena, só que mais do que o dobro no valor do terreno. Cada caso é um caso específico, cada família é única. Escolhe um terreno de um tamanho, escolhe uma localização e fica claro, que está diretamente, os valores estão diretamente proporcionais a essas escolhas. Mesma situação, atendi esse cliente, trouxe eles aqui para o escritório, fizemos a primeira reunião que era apresentando como funciona todo o processo. No segundo momento, nós fizemos a nossa reunião de briefing, o plano, estudo de necessidades, coleta das informações, fomos até o terreno, detectamos algumas situações nesse caso. O terreno, ele é em declive, só que nós não, é um declive pequeno, dá um metro e trinta lá no final. Então, nós iremos aterrar esse terreno, tendo que aterrar tudo isso, levantando os muros de divisa, eles querem muros mais altos, querem construções que a casa não fique, não ocupe as divisas do terreno, ou seja, eu vou ter muro no terreno como um todo. Todas as coisinhas que fomos levantando na nossa coleta, no nosso plano ali de nossa análise, nós encontramos um financiamento que a esta construção aqui, ela estava se aproximando, tendendo, indo perto dos 400 mil reais, deixa eu, não me perdoe, perto dos 350 mil reais de casa, mais os extras, algo em torno de 400 mil reais, sim, de construção. Somente a construção. Olha que situação. Eles chegaram com uma simulação de 225 para mim. Quando eu entendi a situação que eles queriam, o tamanho da área de lazer, o tamanho da garagem, o tamanho da casa, isso fez com que o nosso estudo se alongasse. Então, para que eu conseguisse realizar o sonho do meu cliente, eu teria que fazer um projeto no qual ele custaria 400 mil reais. Aí, chamei o cliente para o escritório, na mesma intensidade de transparência, abri o jogo e falei, o negócio é o seguinte, ou nós precisamos aumentar o nosso financiamento, ou seja, vai mexer com a entrada, vai mexer aí com os valores das parcelas, você vai ter um montante maior, ou nós teremos que diminuir o nosso sonho, diminuir o nosso projeto. O cliente foi muito franco comigo, falou, olha Marcelo, eu tenho condições sim de executar isso, eu posso, não vejo problemas. A questão é que nós não queremos, nós não queremos uma casa que tenha um custo maior do que 225 mil reais. Sabe por quê? Porque pode ser que a gente nem fique morando nessa casa, nós somos concursados, então em algum momento a gente pode pegar uma transferência, e não vale a pena para a gente colocarmos muita grana nisso, porque nós não sabemos onde nós nos fixaremos enquanto profissionais. A qualquer momento, eu posso mudar para alguma outra cidade do Brasil, então não faz sentido eu investir tudo isso. Como nós, família, não tínhamos noção nenhuma de quanto custava uma casa, nós sonhamos com ela, e também pegamos lá um financiamento que nos agradava, em termos de parcela, juros, tempo. Agora, você nos orientou, nos assessorou e nos mostrou que nós estamos querendo muita coisa com pouco dinheiro. Como nós temos total clareza de que nós não queremos investir nessa casa, está tudo certo, vamos reduzir o padrão da nossa casa, não o padrão de acabamento, desculpa. Nós vamos diminuir o tamanho de casa, vamos eliminar, 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 de tal forma que a gente fique dentro dos 225 mil reais aproximadamente. Então, depois dessa explicação, esse casal bastante esclarecido voltou para a sua casa, passaram algo em torno de uns 20 ou 30 dias analisando o projeto, buscando meios e a gente foi trocando apenas mensagens, até que eles nos retornaram e falaram o seguinte, Marcelo, vamos pegar aqui na decisão e depois eu venho para cá. Qual foi a decisão? Marcelo, nós vamos diminuir a casa, nós vamos reduzir, reduzir a casa, beleza? Nessa redução de casa, eu vou eliminar a garagem. Então, eu vou menos, eliminar a garagem. Só que, eu quero que você faça a seguinte conta para mim, tire isso, diminua a casa, mas eu gostaria de manter essa área de lazer. Nesse estudo aqui, era uma área de lazer de algo em torno de uns 40 metros quadrados. Nessa redução, tanto da casa, quanto dos ambientes, ele falou, eu gostaria de manter essa área de lazer, nem que ela fosse de 20 metros quadrados. Daí, a pergunta foi, eu gostaria de manter, de manter o financiamento de 225, mas eu quero saber quanto a mais que eu preciso, quanto a mais de extra que eu preciso, para construir essa minha área de lazer, reduzindo ela. Então, a decisão do cliente foi, diminuir a casa para manter isso daqui, então a gente cortou muita coisa, espremeu, enxugou, a garagem mesmo, que tinha quase 40 metros quadrados também, a gente sacou ela inteira do projeto, para diminuir o valor aqui. Enxugamos, 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 eliminamos 100% a garagem, mas a área de lazer, ele falou assim, será que tem como? Mas, ele falou também, olha, se não tiver como, pode eliminar a área de lazer, pode tirar ela do projeto. Obviamente, estamos trabalhando nisso, vamos fazer a conta real dos 225, e quanto a mais eu preciso, para executar essa área de lazer. Possivelmente, num contexto geral, eu não finalizei todos os estudos, possivelmente, esta casa deles, fecha aí, num total de uns 250, 261 metros quadrados, a gente já chegou, num valor aproximado, em cima disso, ou seja, o nosso cliente, isso é aproximado, eu não finalizei isso ainda, ele precisará aí, de algo em torno de 31 mil reais, a mais do financiamento, para realizar a sua construção. Lembrando que não é o sonho, e sim, o que ele escolheu fazer, foi uma decisão. E essa decisão, só foi possível, porque nós aqui do escritório, orientamos o pessoal, a família, isso pode, isso não pode, melhor não mexer nisso, a garagem pode eliminar, diminuir a área de lazer, não elimina a lavanderia, coisas desse tipo aqui. Uma vez estruturado, essa estratégia, o cliente entendendo, aceitando, a gente parte então, para fazer projeto, aprovação de prefeitura, documentação do financiamento, e construção da obra como um todo. Beleza? Espero que você tenha entendido, como funciona esse financiamento, essa estratégia, que você tenha gostado, desse formato aqui, em que eu posso estar te explicando. E é isso aí, vou te trazer agora, mais um estudo de caso, mais no próximo vídeo.